Uma coisa é certa, você vai adorar essa receita Aquela receita deliciosa para se refrescar no verão Suco detox de kiwi e espinafre Já ouviu falar? Meu nome é Ana Luíza e se você quer aprender a fazer essa gostosura Vem comigo! Para essa receita super refrescante, você vai precisar de Gelo a gosto Duas laranjas descascadas, sem a partezinha branca e sem semente já picadas Gengibre Duas colheres de sopa de xilitol Ou açúcar ou adoçante da sua preferência Um copo de água Um kiwi grande picado Um punhado de espinafre E um punhado de hortelã Vamos começar colocando todos os ingredientes no liquidificador e batendo bem Pessoal, eu vou colocar o xilitol para adoçar Mas se você preferir, você não precisa colocar nenhum tipo de adoçante Que também fica uma delícia O suco já pronto Agora eu vou colocar no copo Uau! Que coisa mais linda Galera, olha só como esse suco fica lindo Hum, e deve estar uma delícia, hein? Então agora, bora saborear Nossa, fica bom demais Super refrescante Pessoal, essa receita, além de ser super saudável Também é super refrescante Já que o verão já está por aí E tem muitos dias quentes Então essa receita é perfeita Espero que você tenha gostado dessa receita maravilhosa Se você está procurando por mais receitas para se refrescar no verão Dá uma olhada nesses vídeos aqui Eu tenho certeza que você vai adorar Beijão e até a próxima Beijão e até a próxima